As curvas dela, cê foi Deus que desenhou O brilho dela é natural e gera assunto E a família dela acha que ela se sustentou Mas o defeito dela é gostar de vagabundo É sair com vagabundo, só dá pra vagabundo Falar pra todo mundo que é de fé E a vizinhança tá em pane, tão pensando que é madame E ela nunca andou a pé Eu sou o bandido perfeito dela Cumprindo todos os requisitos, sim Ela vem de cara, joga o peito, goela Se afiar eu ver, sei que dá ruim pra mim Tô no bailão de chandome royal As vagabunda com a gente é normal Ela fala que tá sexo, lacoste, rolex Ai credo com o pino legal Ai credo Porno 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 pião Sabe qual é? Vários com pão e muita mulher Tem de montão e não tem migué Cola com nós, quer muita fé Pô no pião kings Sabe qual é, é vários com pão e muita mulher Brisa na passada da bandida Que só de olhar vagabundo nato se hipnotiza Menina do bundão, apaixonada no vilão Sabe mesmo que nós é outra teta Se pergunta se nós é bandido ou artista Ela brisa no vilão, que atraca o mundão Menina Leblon, vermelho batom Que gosta do som, pousada na swash E ama um ladrão, na picadilha de boyzão Menina Leblon, vermelho batom Que gosta do som, pousada na swash E ama um ladrão, na picadilha de boyzão Vê o pretão, chame de quadro no toque da GLE Sorayama deixa a roupa passada do maloqueiro O fã com que tá no corpo é o imã de mulher Mas o cheiro que elas gostam é do verde e do dinheiro E pra família dela, ela é o assunto Como sempre dando perdida e sumiço no mundo Ela sai do analha pra sentar, faz dar papacabundo Ela sai do analha pra sentar, faz dar papacabundo É, traque e chavão no pião Eu, com a peita da Lu e vir Sem, rumo e sem direção Quas, cachorra do privacito É, traque e chavão no pião Eu, com a peita da Lu e vir Sem, rumo e sem direção Quas, cachorra do privacito Por no pião Por no pião Sabe qual é É vários com pão E muita mulher Tem de montão E não tem migué Cola com nós O pai tá embaçado só pra diferenciar Quem me conhecia nota que o jogo virou Nave carenada, nós bota pra acelerar As piranhas se molha com o ronco do motor Eu tô jogado pretão Olha pra minha cara, eu tô virado vendo o dia clarear Mas nós tá na condição Vou levar a gata pro motel fazer amor e descansar Hoje é festa forte, eu vou nos trajes de lalá Não uso colírio, vou de 24k Lembro no passado e começo a chorar Hoje na garagem é mil e do que o jaguar Marcamos a situação Vai ter uns parceiros e umas mina que é pra mente clarear Cheguei onde tô e agradeço quem me ajudou Os trampos virou e nós não deixou de sonhar Calma, picadilha, irmã de bandida Cipa tá contando o Libra E ter linda casa com piscina Lazer pra família Tudo que eu puder proporcionar Quem fechar com nós vai ter que ser a mesma Hoje nós passa de foguete na quebrada Os bico entende nada Nós taca macha nas cavala E é vivência pelas madrugada Eu tô sem hora pra voltar pra casa E as presença vem, não entende nada Os bico tenta e falha O que eu só porto a roupa cara Mandei virar loja da Prada Que o menor forga Mesmo de balança e agar As presença vem, não entende nada Os bico tenta e falha O que eu só porto a roupa cara Mandei virar loja da Prada Que o menor forga Mesmo de balança e agar De balança e agar DJ Wilton Pesadão Receba pai Essa daqui é mais uma da GH, tá? O Luvinha dos teclados Graças a Deus pai É o melhor do mundo